Ai Edu, toda vez que eu saio com você, dá essas cagadas hein, acelera, ai vai bater. Oi gente, hoje, não, assim não né Felipe, assim pô, hoje só porque o dia tá corrido, vem pegar a perua do meu pai como sempre, tá ai o Felipe, ele que tava falando pra ele, que é você que dá zica né Felipe, só dá esses problemas quando o Felipe tá aqui cara, na perua, hoje ela não tá com falta de gasolina, mas é assim ó, você anda com ela ó, mostra ali Felipe, mostra o pé aí ó, afundado o pé aqui ó, e cadê? Ai nós estamos aqui na avenida principal de Itacoaquecetuba, ainda bem que não tá trânsito né, vai até um busão aí atrás aí ó, buzinando, e a perua não vai cara, não vai ó, aí as vezes ela vai ó, vamos arregaçar, mas muda de marcha já era, perde a potência de novo mano, aos mecânicos aí de plantão, que que é isso gente, vamos passar com tudo na lombada aqui Felipe, não, a gente não pode parar de, de acelerar aí ó, tá igual aquele, aquele filme que se parar de acelerar o busão ele explodia, você assistiu? Aham, antigão, esse daí é hein, agora que você para de acelerar ela já era ó, morreu, ó, não pode parar de acelerar, mostra aí, nós pegou um, um negócio ali na, na mocha né Felipe? E daqui a pouco eu tenho que fazer uma entrega e duas caçadas gente, então acompanha o vídeo aí, que hoje ó, já começou daquele jeito já mano, ó, aí ó, o busão tá vindo, ô Felipe, corta aí Felipe, corta aí, corta aí pra dizer não, consegui chegar em casa, meu pai vai dar uma olhada aí, o que que é? O que que é? O que é que ela morria? Oi? Como parava ela parava? Não, não, ela não parava, ela, ela ficava engasgando, o que que é? Eu não vou ver o que que é? Vê lá se vai agora, o que é? Vê lá se vai agora? Deixa eu pegar isso aqui, isso aqui serve pra embalagem Vai lá, vai lá, ó bichinha, ué bichinha, ué minha fia, essa aí gosta de andar de carro hein, vai lá, boa sorte Caramba, meu pai tem um segredo que esses bagulhos só acontecem comigo, com ele não acontece não, ó Fogo Olha lá, vem ele, ó Não deu problema nenhum Caramba, só pra falar que eu sou cabaço Vai Que segredo que o seu botão aí Eita preula Aí sim Tô falando, é um segredo que meu pai põe, cara, que só dá errado comigo Olha lá, tá vindo É só pra perua falar que eu sou mentiroso É fogo, viu É fogo, viu Eu depois vou mostrar isso aqui é pro Felipe Oi? Eu depois vou mostrar isso aqui pro Felipe Fala, ó aí Felipe, ó a perua que não tava pegando na mão do meu pai, como é que é? E o que que o seu fez? Eu não quero nem ver essa perua, por isso que com ele não dá sorte Nem comigo, pai, essa bexiga da sorte aí, o que que o seu fez? Não fez nada? Nada E funciona? Só liguei ela de novo, pode ser que seja algum cabo de vela solta Não fiz nada, ela liguei aqui, ela pegou normal Eu mexi com ela pra frente, tava boinha Ah, é um mistério isso aí, é um mistério Pronto, já vamos colocar ela pra dentro antes que ela desvica de novo Tá aí rapaziada, graças a Deus já Embalei todas as coisas aqui que tinha pra embalar, tá? Pra enviar Estão tudo aqui nessas caixas Quero agradecer a todos vocês aí que compram Tá? Obrigado mesmo aí pela confiança E um agradecimento especial aqui que ele me pediu pra mim Mandar um salve pra ele no vídeo O Elton, ele pegou essas fitas aqui comigo Aí o Elton, se um dia precisar vender essas fitas, mostra esse daqui Que você pode, né? Vender um pouquinho mais caro É essa brincadeira que eu sempre faço aí com os clientes, né? Que eu sempre falo das facadas games Aí eu falo como uma sátira, né? Porque as pessoas que entendem mesmo de games e dos valores Vê que os valores que eu cobro aqui nem é facada assim São valores, às vezes, de mercado e até um pouco mais abaixo que isso daí Eu nunca fiz assim um valor excedente, né? Que fosse aquele negócio eu, né? Que nem no meu caso aí, que eu pego umas coisinhas raras Eu pego coisas conservadas na mão de colecionadores, ó Aqui, ó Só tá um pouquinho bagunçada aqui a cama Mas olha aí, ó O Saturno aí Único dono Sem marcas de uso Novinho Entendeu? Aí você não pode comparar um item desse aqui com um item de feira aí Que você paga um pouco mais barato, né? Apesar que feira ultimamente também Tá bem caro os valores, né? O pessoal que acompanha aí sabe Ó, Vestaturn Uma versão aí especial do Saturno Aí você compra isso aqui caro E na hora que você vai vender, né? Você tem que ter um lucrinho ali Você também tem que passar caro, né? É a lógica de mercado, gente Quem não entende isso daí Vai ter que reclamar com todo mundo Reclama lá com o supermercado que você compra Que os caras compram com valor X e vende com lucro Reclama lá em qualquer lugar, cara Reclama na pizzaria Tá bom? Então, ó Só lembrando aí, ó Que tem aí ainda os itens aqui disponíveis, tá? Vários jogos aí, ó Completos Cib Né? Que é aquele Que é a nomenclatura Complete Inbox Aí, ó De Mega Drive Tá vendo, ó Coisa bonita, rapaz Aí você entra aqui, ó No cartucho, ó Cartucho inteirão Com a label Com o manual original Entendeu? Conservado Eu ainda vou fazer um vídeo ainda Sobre preço de produtos, tá? Que os caçadores ultimamente Estão sofrendo aí Uma enxurrada de comentários negativos Por causa de preço de produtos Eu ainda vou fazer um vídeo ainda específico Só disso daí, beleza? Mas Deixa de história triste aí pra lá, né? Vamos lá, ET Vamos caçar esses videogames aí Não, o ET ele não sai de casa não Que é meu xodó O ET Tem outro bonequinho ali Que é meu xodó ali O Loro José Cara, tem um monte E as bonecas ainda tá ali, cara Vocês me perguntam aí Da GameName e GameNet Elas ficam aqui agora Não tive tempo de arrumar as bichinhas Aí, ó Aí o que temos pra hoje É isso aqui, ó Já tô testando esse Dreamcast aqui Enquanto eu tô comendo Enquanto eu respondo ali, ó Galera Interessada nesse Nintendo 64 aqui Que eu passei por 160 reais Gente, me sigam aí Nas redes sociais, tá bom? A galera aí Às vezes consegue bastante coisa legal aí Porque me segue primeiro Só depois sai os vídeos Tá aqui as minhas etiquetinhas Tá? E voltando a falar do preço também, né A galera não vê isso aí, né Cara O trabalho que a gente tem Não é apenas comprar e vender, né O pessoal só vê isso daí, só Eu tô ali mais ou menos com 5 Produtos que deu problema E alguns eu devolvi dinheiro Que eu não consigo, né Pegar de volta o frete me retornando Que eu tenho que pagar, né O frete retornando Depois o frete indo de volta E ainda mais a manutenção do item Então às vezes não dá E eu devolvo dinheiro Ou então a gente vê da melhor maneira Né Então assim Tem bastante vezes assim Que a gente toma uns prejuízos Que a galera não vê, né Aí os outros falam assim Ai Você comprou por 10 E vendeu por 100 Bom Primeiro me prove Que eu faço isso, tá Todo mundo que comenta aí Essas coisas Eu falo Não, me prova Me prova que eu faço isso daí Teve um cara que me chamou De sem vergonha Algo assim Eu falei Me prova Porque se você não provar Caso contrário Sem vergonha Vai ser você Então assim A gente vê que é muita gente Que comenta esse tipo de coisa aí Só pra deixar todo mundo contra, né Ninguém quer ver você trabalhando Ninguém quer ver você Conseguindo as suas coisas, não Porque o cara Ele não acha que isso aqui é um trabalho Entendeu? Ele não acha Até a pessoa um dia Precisar fazer a mesma coisa E eles vão falar Nossa, mano O bagulho é zica mesmo Se não tem tempo pra dormir O seu dia todo Conversando com as pessoas Indo pra lá e pra cá Testando o game Limpando o game Arrumando o game Embalando o game E tratando de problemas E tudo mais Nossa, o negócio é fogo Aí pra esses que fica aí Com picuinha E tudo mais Só tenho só um recado pra dar Faz assim, ó Acorda 5 horas da manhã Não, não 5 horas não 5 horas você tem que tá lá Na feira do rolo Vamos falar de feira do rolo Que é o lugar mais fácil Assim que tá todo mundo indo Ultimamente Peça conta do seu trabalho Saia de lá Peça as contas Saia do seu trabalho Dependa apenas disso Você vai lá Acorda 4 horas da manhã Tá? Um dia Pra você chegar 5 horas Na feira do rolo Antes de todo mundo E conseguir pegar as coisas Você fica ali até Umas 10 horas da manhã Tá? E no dia seguinte Você vai lá Limpa tudo Testa tudo Faz manutenção Das coisas que não deu certo E vende pelo mesmo preço Que você pagou Aí você vai me provar Que eu e todos os caçadores Todo mundo que ganha a vida Com isso daí Tá errado Beleza? Enquanto isso gente Enquanto isso não acontecer Apenas respeite Beleza? Eu fico rindo assim Porque teve um outro Que falou Ai Você presta um desserviço Pra comunidade retro gamer Tá bom Então faça um serviço Pra comunidade retro gamer Saia do seu trabalho Dependa apenas disso Acorde 4 horas da manhã Vá caçar game Lá na feira do rolo Passe por tudo isso Que eu falei anteriormente E venda pelo mesmo preço Que você pagou Olha aí Se você não fizer isso Então você tá sendo Um baita do hipócrita Aí você vê assim O cara que você trabalha de graça Que você faça um favor pra ele Sendo que ele mesmo não faz Ele não trabalha de graça Ele não faz um favor pro patrão dele Faz assim Ô patrão Eu acho que você tá me pagando demais Me paga aí Todo mês aí 500 reais a menos Eu venho trabalhar no domingo Pra você patrão Beleza? Venho aí fazer essa Essa gentileza aí pra você Tá? O cara não faz isso E quer cobrar que os outros façam É brincadeira Então ó Parabéns aí Pra esse comentário O rapaz aí Que escreveu isso daí Ele só falou verdades Eu acho que ele deve Ser envolvido no meio também Porque só quem tá no meio Que consegue entender essas coisas Ou também quem tem a mente muito aberta Que geralmente são a maioria dos inscritos aí Isso daqui Esse recado que eu tô fazendo aqui São pros haters, tá? Desculpem os meus inscritos aí Que não merecem estar ouvindo isso Mas a gente às vezes De tanto ouvir De tanto ouvir De tanto ouvir De tanto levar pedrada A gente tem que se defender também Tá? Então aqui eu tô me defendendo um pouquinho Beleza? E também defendendo A todos aí Que fazem Parte aí Desse negócio De caçada de game Que dependem disso Pra poder Sobreviver, né? Pagar suas contas E tudo mais Então aí Os meus amigos aí Que fazem isso Pra sobreviver Gente Não desistam Tá? Não parem com as caçadas game Meu Todo mundo vai te Te tacar pedra Mas assim Você não pode desanimar Porque esses que Estão te tacando pedra Vê se eles vão pagar Suas contas No final do mês Não vão, né? Então Se você desanimar Cara Aí pior Aí piorou Então Trabalhe Caça game Mesmo Vá lá De madrugada Lá Faça suas correrias Trabalhe Enquanto os outros dormem Que aí o sucesso Vem, beleza? Não liguem Para as críticas Porque essa galera Que critica aí Manda um boleto Para eles Para eles pagar Manda uma multa Que você tomou Aí no caçar game Para eles pagar Para ver se eles vão pagar Enquanto isso não acontecer Continue caçando game Então bora trabalhar Que os haters Fica doido Bora Primeira parada Vai ser aqui Numa lan house Onde eu imprimo as coisas Tem que fazer aquelas declarações De conteúdo chata Do correio Aí eu imprimo tudo Na lan house Aqui E vou aproveitar Vou passar na casa De outro rapaz Ali também Pegar uma graninha De uns cartuchos Que ele Pegou Para depois acertar comigo E a gente vai lá Para as estações Fazer as aquisições E as entregas Hoje vai ser metade Carro E metade Trem e metrô Tá? É Depois aqui do Da lan house Eu vou passar lá No correio Para fazer As postagens E aí eu já vou Mais tranquilo Fazer os negócios E quando voltar Vai ser a noite Aí não dá para postar O correio Já vai estar fechado Tá aí rapaziada Cheguei no correio Agora Estou ali Esperando ser chamado E o pessoal Que eu tinha que fazer Já as entregas E tudo mais Já está me cobrando Aqui já Vou ir rapidão Para poder dar tempo O correio estava cheio Em correio finalizado Todos os códigos De rastreio Aqui Mais tarde Eu envio aí Para a galera E agora Vamos lá Para a correria No trem e metrô Ai caramba Abriu o farol Calma aí Calma aí Bora Bora Isso né Tá segurado Beleza Mas não É uma ser vergonhice Do caramba E pedágio Também é outra coisa A gente paga IPVA Já é para isso Já é para a manutenção Já das pistas Por que você está pagando Por que você está pagando duas vezes A mesma coisa É fogo Eu estou revoltado Revoltado Isso Freia na minha frente Barata Vamos lá Imagina aí Que tu não deixou teu like Dê essa ajuda Para o caçador Me dá essa ajuda Para o caçador Parada para o lanche Mano Talvez dê Talvez dê Corre 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 Da tempo Corre 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 Putz mano, caramba Pô mano, não deu sorte mesmo né, puta que pariu Um segundo mais cedo, tinha pegado Chegou um agora hein, acabou de sair do forno isso daqui Vá, passe direto agora, misera Pronto rapaziada, primeiro destino aí, tô aqui com, como que é o nome? Manfredini Manfredini aí, ele que tem um Instagram que ele fala mais de Sega Saturno, mas é de Retro em geral né Isso mesmo, é arroba sega.saturno.br Entra lá, confere, não deixa deixar o like aí também Compartilha esse vídeo aí, beleza? É nóis Eu vou deixar aí na tela aí pra vocês verem E eu tava com um problema em um V Saturno Que é um Saturno especial feito, fabricado por uma outra empresa que não era Sega Era a Victor né Isso Aí eu tô com um problema lá E eu hoje conversei com a pessoa certa aí, rapaz especialista em Saturno Ele me deu umas dicas né, tinha que ver a... É que eu testei em duas regiões, o Saturno ele é japonês Aí testei com um jogo japonês, com um americano e faltou com um europeu né, você tava falando? Isso É, pode ser trava de região, não sei se é isso, mas pode ser Então com um cartucho ok, ele consegue destravar e testar aí, se for americano, se for japonês, ele vai rodar Então beleza, negociamos aqui ó, ele deixou comigo algumas coisas pra mim fazer leilão Eu tô pegando que um colega meu que ganhou, né, tava saindo barato lá Eu falei, pô mano, olha ali ó, tá saindo barato, você não quer pegar pra tua coleção? É bom que você não paga frete Aí ele foi, deu lance, pegou né Aí hoje aqui a gente tá fazendo as trocas de mercadoria Ele tá adquirindo um Dreamcast E eu tô pegando aqui os itens que meu colega ganhou de leilão com ele Que ele deixou pra eu leio lá É um negócio meio estranho né Mas eu acho que deu pra todo mundo entender Mas valeu, Manfredi, obrigado mesmo Valeu meu querido Ó, ali atrás, ali, é que não dá pra ver mais, mas é o estádio do Corinthians lá É o estádio do Corinthians Olha lá, agora deu pra ver É nóis, valeu, hein Tô com um caçador aqui também, que ele vai me passar um item Que esse item aí eu vou usar pra substituir um outro game que deu problema de um colega que eu vendi, tá Aí Jean, tô pegando o seu game aqui agora Com Luiz Felipe, hein Salve, rapaziada Mostra aí o game aí, Luiz Play 1zão Esse tá mais ou menos, como eu falei pra você, né? Mas acredito eu que... Não, não tava lendo não que você falou? É, tá com o leitor parcial, né? Do jeito que eu falei pra você Mas acredito que, não sei, alguns artistas, algumas suas técnicas aí, ele pode estar voltando a ler até pensamento de novo, né? Caramba, mas eu acho que tava lendo, não tava não? Tava O disco verde, né? Eu tentei calibrar isso aqui Mas vai toda a força deixar lá, né? Corintiana aí, que nunca viu o estádio aí, ó Que legal O estádio é feio pra caramba, mas assim até que legal, hein? Tá aí o meu trem de volta E agora eu vou lá pra estação Ferraz de Vasconcelos Vou pegar aí uns itens Que era pra eu já ter pego já há um tempo atrás e não conseguir Na caçada que eu voltei de madrugada com a minha namorada, não deu tempo Vou pegar agora Tô aqui, ó, com o José A aquisição aí, dois Xbox clássico, tá? Com defeitos, né, José? Esse daqui E esse daqui tá só a carcaça É só a carcaça Aí aqui vou tentar mandar pra manutenção pra ver aí Ou então tentar vender desse jeito mesmo Ele não tá destravado Mas assim, não roda CD pelo drive, né? E não tá destravado também Tá? E quem tiver interesse então, ó De repente eu passo até desse jeito E aqui é o controle, né, José? Aí ele tá com o controle aí Que vai passar também É paralelo e não tem o cabo, o encaixe precioso aqui, ó Isso Esse cabo aqui, ele é difícil, hein? É raro, é raro, né, José? Aí o José, ele também vende coisas, né? Foi ele que me passou um lote de PS3 Quem tiver interesse aí, a gente tem contato com o José, né, José? Isso Vai tá aí na descrição aí Eu esqueci, cara Eu ia ter que trazer um controle pra ele, né? Ele comprou na live lá Aí eu acabei esquecendo, mano, né? A cabeça cheia de coisa pra fazer Tô aqui com as outras coisas, né? Aí a gente tá combinando aí que eu trago pra ele o controle aí outro dia Deixa eu ver, José O bicho tá pesado, né? Ah, nossa Esse aqui é pesado É Esse aqui é o Eu falo que é o Xbox Lajota Aí teve um menino na live e falou O que que é Lajota? Eu falei Esse nunca encheu uma laje, né? Não, não Esse nunca encheu uma laje, não Nunca encheu uma laje pra não saber o que é uma Lajota, né? Tá aí, gente, ó Agora um longo caminho até Itaquá Então, rapaziada, é isso aí Valeu, José É nóis, pessoal Tá aí, ó É nóis Precisar de games aí, ó Aí, ó Entendeu? Tá ajuda ele aí, ó Beleza? É nóis Na correria gamer, né, José? Obrigado, hein, cara Cheguei em Itaquá e começou a chover Já dei uma protegida aqui nos Xbox Tomara que essa sacolinha aqui De papel dure E vamos aí Ufff, chegamos inteiros Aqui eu peguei o carro, tá? Já deixei aqui os Xbox Não molharam, ainda bem Agora Mais uma caminhada pra chegar em casa Vamos lá Bora Finalmente cheguei em casa Foi um dia bem corrido Teve coisas que eu fiz que eu não consegui filmar Vem um rapaz aqui em casa Que adquiri um lote de fitas De Super Nintendo Acho que deve ter pegado coisa de 64 também Aqui Eu tô com uma caixa que eu vou fazer Um unboxing também do nosso amigo André Nassarella É nóis André, obrigado aí pela oportunidade De estar fazendo esse negócio com você E a gente vai ver o que tem aqui nessa caixa Olha o controle que eu esqueci Do José, aí José, seu controle aí Minha cabeça cheia de coisa, acabei esquecendo Bom, então agora vamos fazer um unboxing Aqui dessa caixa Eu quero também dar um salve aí Lá pro Clodoaldo, aí de São Paulo Ele comprou umas fitas comigo e falou Manda um salve lá no vídeo Beleza Clodoaldo, tá salvo Clodoaldo, tá salvado Caramba, cara Eu já não tô mais batendo bem na cabeça mais não, cara Ó, tem bastante coisinha aqui, viu gente É um lote bem variado de coisas aqui Olha que legal E tudo vai estar disponível pra venda Need for Speed Underground 2 Do Nintendo DS Melhor Need for Speed Um dos melhores, né Eu gosto muito desse, mas também gosto muito do Most Wanted Primeiro Most Wanted, né Need for Speed Underground 2 Jogás Indiscutível Sim City Pra DS Vamos lá Sim City Need for Speed The Run Pra 3DS, ó Originalzinho Ó, tem mais coisa aqui, hein Tem mais coisa Tem bastante coisa pra portátil aqui, ó Vocês que gostam Marvel Super Heroes Universe Universe Imperium Imperium Aí, ó Beleza Disponível também Aqui, ó Um jogo de Ah, da CCR, hein Gente, ó Mesh Hiders Isso aqui é pra Nintendinho E seus clones Mega Man Pra 64 Paralela Zou Nunca joguei Pra Mega Drive Ó Castlevânia Symphony of the Night Peraí Ah, é paralelo Caramba, eu tomei um susto, ó Mas, mídia preta, hein Só que paralela, né Olha aí que coisa Mas, jogaço, hein Aí, Coajoro Um salve, hein, mano Lembrei de você Coajoro Sempre aparece aí no canal E ele gosta muito de Castlevânia Assim, quando eu vejo um Eu lembro dele Aqui um 4 em 1 Pra Nintendinho também Aqui tem o Contra 2 Ninja Gaiden Ahn Double Double Dragon E Street Fighter Caramba Ó Essa aqui É difícil, hein Donkey Konga Jogo aí, ó Pro Nintendo Gamecube Né Mas você tem que ter um acessório do Gamecube São esses tamborzinhos aqui, ó Já tive, já Passei pra frente Legal, né São os combos, né Os combos Vamos lá Tem mais coisa aqui, ó Um jogo aqui, ó De Playstation 1 É o Mega Man 4 Mas ele é paralelo, tá Tá Costa preta aqui Só que é paralelo Chrono Trigger Paralelo de Super Nintendo Esse aqui é bom, hein Esse aqui é bom Ó Battle Toads E Battle Toads And Double Dragon Nossa, cara Bom esse jogo, hein Paralelo R-Type Pelo que tá falando aqui Paralelo Tem mais coisa aqui, hein Ó Isso aqui, cara Eu não sei nem Nem como que eu vou testar, mano É uma Pocket Camera Pro seu Game Boy Eu acho que deve ter um outro acessório Porque uma vez eu tava vendo Tinha um acessório que imprimia, né A sua foto Eu não sei se ele vai funcionar sem o outro acessório Mas Eu posso mais pra frente fazer um vídeo aí testando Esse aqui é um item curioso A primeira vez que eu vejo A primeira vez que eu tenho acesso Pra pegar um negócio desse Cara, tem muita coisa aqui de Portátil, viu Ó Game Gears Aí, ó Colons Nintendo DS Aqui, ó Mano Não sei Aqui Parece que era Sonic Aqui, ó De Game Boy aí também Advance High Thunder Nunca joguei Metroid Game Boy Zelda The Game Boy Game Boy Game Boy Game Boy Legal, hein Ó Street Fighter Alpha 3 Max Cara, nunca joguei também Pra portátil Eu sou uma porcaria Spider-Man Você que gosta de portátil Esse daqui é um vídeo pra você, hein Cara Tipo, tudo disponível aí A venda, hein Power Rangers Caramba Esse aqui é o que? Tem 6 em 1 aqui E tem também Aí as fotinhas do Mario Deve ser Jogos bons, hein Caspervânia Double Pack Aqui Deve ser Spider-Man Porque tá Spider aqui Escreto de lápis Pokémon Mais um de DS Aqui Nintendogs Jogo legal aí Pra você que quer ter um cachorro E não pode Por qualquer motivo aí R-Type 2 Jogão, hein Joguinho de nave Muito bom Mega Man Um joguinho de golf aí Do Game Gear Ninja Battle Ninja Alguma coisa aí De DS DS Foi o game Foi o segundo game Mais vendido da história Hein, gente Com 150 e poucos milhões De unidades vendidas Avatar Do Game Boy Mario vs Donkey Kong Nunca vi E Ó, tem mais um aqui Ó É o One Piece Isso daqui, né One Piece Tá aí, ó E pronto Só isso mesmo Então gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Obrigado Que vocês tenham assistido Até agora Deixa aquele like aí Se inscreva no canal E acompanha os outros vídeos Beleza Precisou de alguma coisa aí Daqui, ó Vai tá aí embaixo aí Os meus contatos E também Se der Eu coloco a lista toda aí Atualizada De tudo que eu tenho disponível À venda no momento Beleza Então Deixa aquele like aí Entre em contato Ajude o caçador aí Que o caçador Ele é trabalhador Tá, gente Como qualquer um outro Então respeitem aí Essa profissão aí Eu tô falando pros haters Aquela pessoa que não Sabe Não Beleza Então O recado tá dado aí Valeu Um forte abraço aí É nóis Vamos crescer a coleção Falou, galera Espera